Olá meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos dar uma olhadinha aqui pra ver como é que tá rodando o Silent Hill no Playstation 5, né? Vamos ver se ele tá tancando, não tá tancando, o negócio tá funcionando. Porque o jogo ele roda na Unreal Engine 5, né? Uma plataforma que a gente sabe que sofre pra rodar muitos jogos ultimamente, né? Só que o Silent Hill é um jogo mais fechado, ele tem em teoria a névoa que tampa o fundo do cenário deixando o jogo tecnicamente mais fácil de otimizar, né? Mas as pessoas não vão enxergar tão longe assim, então não precisa renderizar tantas coisas. Em teoria pro jogo tá rodando bem, vamos ver como é que tá rodando o negócio aqui. Então vamos lá, mais nada quero falar aqui pra vocês conferirem lá a Alura. A Alura é uma plataforma de cursos aí, a maior plataforma de cursos tecnológicos do Brasil. Tendo muitos cursos lá onde você pode ali estudar Data Science, UX, Programação, Edição de Vídeo, etc. Muita coisa lá, ali tem uma comunidade gigante onde você pode tirar dúvidas, estudar juntos, etc. Além do mais, também possui lá a Luri, né? Que é uma tecnologia de IA que te auxilia a buscar o melhor curso pra você, tá? E o melhor de tudo da Alura, eu sempre menciono isso, é que você apenas com um único plano, você tem acesso a todos os cursos. Então você pode testar diversos cursos, mano. Se você, ah, vou tentar esse aqui, eu não gostei. Vou fazer outro, vai tentando quantos cursos você quiser. Ou pode fazer mais de um. Então isso é maravilhoso, tá? Você não fica preso apenas a um curso. Você pode mudar de ideia se você quiser. Seja você iniciante, avançado. Temos desconto aí com o link na descrição. Acesse lá pra ajudar uma conferida na Alura. E vamos nessa pro vídeo. Então temos aqui, né? Do Analista de Bits, mostrando um pouquinho pra gente, né? Modo qualidade, modo performance. A resolução. Então, que sinceramente, aqui ó, aqui ele tá 1440p, 30fps, no modo qualidade, eu piscarado pro 4K. E no dinâmico, dinâmico 1080p, 60p, eu piscarado pro 4K. E eu não noto uma diferença não, galera. Ó, deixa ele passar. Pô, cara. A placa, eu acho que se forçar muito, a placa aqui, ó. Você enxerga um pouco melhor no modo qualidade e no dinâmico um pouco mais embaçado. Mas, putz. Mano, pode não dar diferença não. Tô vendo aqui. Por isso aqui parece que o modo performance é o melhor pra se jogar. Olha lá. Diferença quase nenhuma. Acho que iluminação um pouquinho. Não, não dá. Não dá diferença nenhuma. Breach occlusion. Vamos ver no interior. Iluminação. É, no modo performance, a iluminação, ela é um pouco pior, né? Ó, como que fica. Nesta área aqui, pelo menos, se você quiser uma iluminação melhor, né? Que não fique tão escuro. Que você... Aí você pode... Eu não sei em que nível você aumentar a iluminação também vai te auxiliar, né? Mas no modo qualidade ele tá bem melhor. A questão da iluminação nas áreas internas aqui. Fora, não notei tanto não. Ó, modo qualidade e modo performance. Ó, ó. A diferença. Modo qualidade. A... Peraí. Aqui tá mostrando a névoa, né? Porque eu tô tentando ver os gráficos também, mas não tô vendo muito. Modo qualidade a névoa. Modo performance. A névoa parece ser mais fininha, né? Ela é mais fina, ó. Então, a densidade da névoa também, ela diminui um pouco no modo performance. Vamos ver se ele mostra mais algum outro take pra gente ver melhor. Mano, a qualidade gráfica quase não nota diferença, seriamente. Não dá pra notar muita diferença do modo qualidade e performance. Acho que eu prefiro jogar muito mais 60 FPS. Modo qualidade. Modo performance. Aqui ó, no cenário a gente não nota nada, mas nos reflexos que a gente tá mostrando, ele... Nossa, ele fica bem feinho, né? Ó, ó a diferença que fica aqui. Aqui, aqui é uma... Os reflexos a gente nota uma diferença, tá? Pelo menos nessa parte aqui. Questão gráfica. Questão de textura e tal, né? Nitidez. Não dá pra perceber muita diferença. Aqui ó, como que ele fica mais... Bem pixeladão aqui. Né? Bem notável, né? Esse ponto. A iluminação também, ele dá uma diferença assim. Ele ficou um pouquinho mais escuro. Se você for ver no mato aqui. Ó. Como que ele fica no modo performance. E no modo qualidade. A iluminação ficou... Ficou um pouco mais bonita, né? Mais crível. Nada demais também. Vamos ver agora aqui o FPS mesmo, né? Frame rate. Na cidade. Aqui a névoa. Se a gente for ver no modo performance. Ela não tá tão fina igual ficou naquele trecho lá, né? Então, pode ser aquela parte que eu não tô notando. Se for ver a casa ao fundo. No modo qualidade e no modo performance, ó. Basicamente a mesma coisa. Aqui ele acha que ele tá um pouquinho mais perto. Pra isso que dá pra ver um pouquinho mais. Bem, aqui por enquanto tá estável, né? Caiu um FPS. Vai pra 29. Super normal. Eu acho que eu vou ver o modo performance, galera. Me parece ser a melhor opção, galera. Sinceramente. Vamos ver no combate se vai dar uma queda. Combate com o inimigo. O inimigo dando a cuspidinha. Caiu dois FPS ali. Tem umas oscilações quando o inimigo faz o ataque, né? Cai pra... Um FPS. Putz. Aí, ó. Sombra de novo. Vamos ver. Qualidade. Vai ficar tudo escuro. Será? É, olha. Fica muito escuro no modo performance, cara. Muito escuro. A iluminação fica bem melhor no modo qualidade, hein? Nas áreas internas, nossa. Realmente. Aí, com o filtro, né? Filtro normal. Filtro dos anos 90 que ia ter. Ah. Fica mais escuro, mano. Filtro dos anos 90. Pra mim, isso escureceu, né? Não achei grande coisa, não. Porque, às vezes, é o lugar que ele tá testando. Será que ele vai testar em outro lugar? Ah, tá. Dá pra dar uma diferença sozinho. Ele fica mais... Mais vintage, né? Vamos ver lá. Iluminação de novo. Modo qualidade. Modo performance. Ela fica bem mais escura, né? Deixa eu ver ali o reflexo no carro. O carro não mudou nada, né? É. Se eu ficar... Ficar mais escuro. Água pra water isso aqui pra mim, mano. Não seja nada que seja... Nossa, meu Deus. Que diferença aqui. Fica mais escura, né? Iluminação ali. Mas os reflexos ficaram do mesmo jeito. Os reflexos de novo aí no modo qualidade. Será que vai ficar mais escuro que isso? Não. Ficou a mesma coisa, tá? Putz. Isso aqui também não tô percebendo. Não sei se é porque tá escuro também, mas não tô percebendo nada. Tá muito escuro isso aí. Mesma coisa pra mim, tá? Mudou nada. Mudou nada, galera. Vamos ver mais frame rate aí, ó. Aqui tem algumas oscilações. Aqui é interior, né? Opa. 55. 30. Esse é aquele conjunto de casas. Acho que é a primeira parte. Esqueço o nome desse lugar aqui. 28, 59, 27. 58 saindo. Opa, aqui temos oscilações, hein? Olha, 50, 48. 28, 28 ali. Deve cair o... A resolução pra manter bem ali. Mas aqui... Aqui cai, hein? Nossa. Essa aqui é a parte da piscina, mano. Nossa. Cai, hein? 44. Eita, pleura. Cai bastante aqui, hein? Já o modo qualidade, ele tanca bem, né? Deixa eu dar uma olhada. Tô olhando mais outro modo. 40, 28. É, o modo performance, ele... Desfiroca muito mais ali pra cair, né? Olha, olha aqui que vai cair. Olha aqui que vai cair aqui. 38. Caraca. Mano, o modo performance, ele vai diminuindo a resolução. Ele vai tancando bem, né, cara? É que eu fiquei olhando mais pro modo... Modo qualidade. Eu fiquei olhando mais pro modo performance. Mas olhando aqui, ó. A barra... Ele caiu dois... Aqui caiu mais, ó. Eu acho. Capa 27. Mas nada que isso, cara. Mas o modo performance... Se a gente for ver, é um momento que tem inimigos. Bastante inimigos, né? Tem 3, 4 inimigos aqui. E ele sofre, né? O Silent Hill, ele é um jogo que você vai... Difícil... Eu vou te falar que na piscina é um dos momentos que você mais encontra inimigos no jogo inteiro, cara. Na cidade tem inimigos ali também. É, na cidade também tem pontos que você vai encontrar bastante inimigo. Mas você vai encontrar geralmente um, no máximo dois inimigos por vez. Mas quando tiver muitos inimigos, saiba que no modo performance ele vai sofrer. E aqui a gente tá numa área mais fechada, tá? Tem parte da cidade que você vai encontrar 3 inimigos juntos ali. Tem aqueles inimigos maiores. Não sei como é que vai ser. Ele mostrou algumas partes aqui que pode ser... Olha, 38, mano. 38. Pode ter parte aqui que vai ficar tenso, cara. Quando tiver mais inimigos, tá? Resolução. Modo qualidade. Mudou nada pra mim. Põe lado a lado aí, porque eu não entendi nada que mudou. Tá, ele tá mostrando aqui. A névoa. Mesma porcaria. Mesma coisa, meus amigos. Vamos ver aqui, no coreto. Qualidade de cabelo. Também não senti uma grande diferença no cabelo, não. Cara, pouquíssima... Não vejo diferença, sinceramente. Modo qualidade, mais reflexos aqui pra gente. Vamos ver se vai ficar mais pixelado, igual tava lá. É, fica bem... Fica mais pixelado. Não tinha pressão grande. Por enquanto, pra mim, cara. O modo performance tá muito bom, né? Com exceção daquela queda bruscona de FPS ali dos inimigos. É o modo que eu acho que vale mais a pena jogar. A expressão da névoa tá a mesma coisa. Vamos ver as sombras. Aqui deve ficar mais escuro no modo performance. Não, até que não. Acho que é só nos ambientes internos mesmo. Mas a sombra dá uns... Uns flicks aqui, né? Ou tava no outro assim também? Também tava. Fica um pouco mais escuro, né? No modo... No modo qualidade ali. Vamos ver mais FPS agora em área aberta. Essa é a parte bem comecinha do jogo. Ele tem muita oscilação de FPS No modo performance, né, cara? Olha. 47. Já no modo qualidade ele tá... Ele tá conseguindo manter bem os 30. O máximo que ele cai é pra 29. Cuidado pra ver como vai ficar isso aí no Pro. Ó, você vê a barra ali de gráfico é muita oscilação, né? Ó, daqui a pouco ele vai ficar igual ao modo qualidade, pô. Se ele chegou a 38, o mapa aqui vai pra 3. Cara, eu achei o modo qualidade bem estável. O... 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 Montando FPS bem estável. 48, 50... Em áreas... A gente consegue notar em áreas que você não tem tanta... Tapagem da fog... Né? Da névoa... Você sente mais, né? Você vai sentir mais quedas de FPS. Porque a névoa não vai conseguir mascarar tanto a frente ali. Mais uma vez... Iluminação... Mudou nada. Mudou nada aqui, meu amigo. Olha isso. Mesma coisa. Aqui acho que talvez mude um pouco. Ou acho que não também. Mudou, mudou. Mudou, mudou. Agua pro vinho, agua pro vinho, pô. Agua pro water. Tá. No modo performance, ela fica um pouco mais de um blur, né? Não precisa estar jogando, você falando isso aqui. Olha, isso aqui ficou mais blur. Pelo amor de Deus. Tô achando bem competente, cara. A condição da FPS no modo performance. Aqui vai ficar escuro, é. Iluminação interna é batata, né, mano? Ela fica mais escura. Olha a diferença. Aqui realmente a gente nota a diferença no quesito iluminação de novo, né? A iluminação é o que mais tá dando a diferença. Se liga como a iluminação bate nos azulejos no modo qualidade. E no modo performance não tem essa iluminação batendo nos azulejos, né? Ela não é... Acho que é global, né? Ela não pega aqui, ó. Então, dá uma diferença, né? Bem, bem, bem notável nesse caso aqui. A iluminação, os reflexos nos azulejos. É algo de se notar, ó. É onde dá mais diferença gráfica pra mim. Aqui, talvez nos reflexos ali da água, mas pouca coisa. Ó, a área interna aqui, olha como que tá se portando bem, mano. Pô, cabeça de pirâmide é um inimigo que tem um molde grande e tal, né? Ele tá atravessando ali o negócio, hein? Mas aqui, uma área bem fechada, controlada, com só um inimigo, ele tanca bem. Eu tô curioso pra ver os dois cabeças de pirâmide, que aí já são dois inimigos. Qual que vai rodar? Ou aquele boss que são três inimigos lá do hospital, também. Mas aqui, ó, pô, muito competente essa parte aqui. Funcionou muito bem. Ambos os locais, né? E é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não. Tá? Lembrando, esse aqui é do analista de bits aí, pra quem quiser dar uma conferida lá. Mas, povo, eu vou de performance. Eu sempre vou de performance, né? Achei muito, muito melhor o modo performance. Em questão de qualidade gráfica. Acho que não fica quase atrás. Exceção. Iluminação, cara. Eu acho que iluminação interna é o que mais dá pra sentir, né? Eu não sei o quanto que vai ser esquisito, porque dependendo, porque você realmente nota a iluminação mudando. Será que mudando, tipo, ah, vou entrar nessa área interior aqui. Vou mudar pro modo qualidade, porque vai ficar mais iluminado. Vou conseguir enxergar mais as coisas que estão acontecendo. Não sei. Às vezes, aumentando a iluminação, melhora isso. E queda de FPS em momentos com inimigos ali, principalmente em áreas mais abertas, né? Ou áreas abertas também, com pouca neva, a gente sente bastante queda de FPS. Realmente no modo performance, não é tão primoroso assim, né? Você tem essas quedas bem notáveis aí. E, assim, não é uma boa otimização se a gente for parar pra notar, né? Porque é um jogo que é limitado em questão de espaço, né? Então, você não vê muito à sua frente o que era pra ser uma desculpa pra você não olhar tanto e não renderizar tanta coisa atrás da FOG. Áreas fechadas também, por exemplo, não era pra ter essas quedas. E você ter quedas muito bruscas pra três inimigos é um negócio que mostra que a otimização do jogo no geral não é tão boa assim. O que ajuda é o fato de ser um jogo mais controlado, com poucos inimigos, com um cenário mais fechado. Porque se fosse, sei lá, esse jogo transplantado pra um jogo de moldes de jogos normais, com vários inimigos, né? Várias coisas acontecendo na tela. Nossa, esse jogo aqui não ia tancar nada isso aqui. Então, assim, a otimização não é boa. É jogável. Mas, né, a gente consegue notar que em alguns momentos o FPS deixa muito a desejar. Sendo que no modo qualidade ele consegue manter muito melhor no quesito, pelo menos, estabilidade de FPS, né? Mas, é isso. Eu acho que eu ainda jogo no modo performance, porque pra mim me parece a melhor opção. Apesar desses momentos aí, né, de quedas bem bruscas. Não é um primor, né, técnico, principalmente no modo performance. No modo qualidade também deve ter reduções aí, né, de... É que aqui não mostra mais resolução, diminuição de resolução pra manter os 30, né? Mas, vamos ver até quando isso vai chegar. Né, o Real Engine 5 ali, né, roda, roda. Mas, não é um primor, não. Mas, é isso, meu povo. Espero que você gostasse desse vídeo. Deixe aqui o que vocês acharam desse modo também. Um abraço, um abraço, até a próxima. Tchau.